Música Oi, tudo bem meus amores? Então, meu namorado tá precisando de uma lição É por isso que eu tô entrando em contato com vocês Vocês não sabem o que ele afrontou Vem o que eu conto pra vocês, tô esperando Beijo Amiga, pode entrar? Entra O que aconteceu? Chega aqui, meninas, eu preciso contar com vocês Você sabe que eu tenho um namorado um pouco machista Ah, é? Passar ele? Dá uma lição nele Tanto áudio também, esse viado não sabe escrever não Só manda áudio Tanto áudio também Porra, sim! Gente! Isso viado com a boca, minha vida Tanto viado solgado, esse frouxo Só manda áudio Tanto áudio também, esse viado solgado Oi amores, tudo bem? Vou ter que falar aqui pra vocês um negócio muito, muito chato Que tá acontecendo aí, que vocês são tontos Iliotas, velho Eu sei que se eu ficasse famosa nas redes de milhões de seguidores mesmo nas redes sociais Mas, meu amor, você nunca ia ver assim A Fonsinha tratou um fã mal Nunca Nunca Que eu amo todos Todos do coração Você nunca ia ver assim A Fonsinha tratou um fã mal Você nunca ia ver Nunca Tão pouco emburacado Ah, Fonsinha, que tratamento pra pele que você faz? Porque não tá funcionando A Fonsinha, você faz A Fonsinha tratou um fã mal Oi, tudo bem, meus amores? Então, meu namorado tá precisando de uma lição Lição É por isso que eu estou entrando em contato com vocês Vocês não sabem o que ele acontou Vem e eu conto pra vocês Tô esperando Beijo Então, meu namorado tá precisando de uma lição Conta o áudio também Esse viado não sabe escrever, não Só manda áudio Conta o áudio também Como assim? Gente Gente Você viu que eu ia acabar com a boca, minha vida Olha o que guiado, seu gado, seu frouxo Frouxo Só manda áudio Receba quem? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vou só letrar pra você Você tá maluco demais Você tá maluco demais Quem tá escrito aqui? Está Caramba, eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Você tá maluco demais Quem é a cidade? Tá rolando Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso cords Poxa Titula OArthur Se eu ver Deixa eu ver Quem é a p�rebra? Boca na vida Mano, que guiado esfogado Esse esfrouxo Somada áudia Tanto áudio também Que guiado esfogado